Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a sua casa Alves Hotel, sinta-se em casa e Alves Buffet, prazer em servir Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença Mercosystem, o melhor sistema para a sua empresa Porte, uniformes corporativos A participação dos alunos é indispensável para a realização do evento Em contrapartida, eles têm contato com grandes empresas do setor O estreitamento do vínculo relacional pode possibilitar um futuro profissional em uma das empresas O que seria do evento sem a participação dos parceiros? A apresentação de novidades atrai os alunos, que estreitam o relacionamento com as empresas Esse primeiro contato pode representar no futuro uma oportunidade profissional É muito importante, pois a gente faz o contato com as empresas e o mercado de trabalho vai se abrindo pra gente cada vez mais Esse primeiro contato é importante pra você entender como é o mundo fora da faculdade As empresas, a hierarquia delas, toda a experiência que eles buscam, o que eles procuram, toda a experiência em geral As empresas estando aqui, elas trazem os equipamentos das fábricas dela Trazem as tecnologias mais avançadas que tem atual hoje em dia no mercado E também, elas vindo pra cá, nos possibilita um estágio de longa duração Que nos faz ter um maior conhecimento da área A prova de que essa troca de experiências entre alunos e empresas funciona É a efetivação de Lucas França em uma empresa do segmento Ele começou com uma oportunidade de estágio Fiz parte da segunda turma da FATEC aqui, de alunos, de formandos E assim que eu me formei, a Marquesã estava à procura de profissionais e eu fui um deles contratados A empresa Jato se constitui numa das principais parceiras da faculdade Aliás, a instalação da instituição na cidade se deu pela disposição de seu presidente Em retribuir o que Pompeia proporcionou a ele Jato e FATEC se complementam Nós ajudamos a criar o curso e ajudamos a buscar outros parceiros Nós somos um dos parceiros, dentre outros grandes parceiros que a FATEC tem Os parceiros, na verdade, eles trazem toda essa tecnologia nova Eles mostram essa tecnologia nova Instigam o aluno a estudar, a buscar mais informação E também inserir o profissional nosso, o aluno nosso no mercado O objetivo, quando esse curso foi criado, foi gerar uma mão de obra qualificada Para uma área que estava começando, que é a agricultura de precisão É uma área que usa muita eletrônica e máquina agrícola E não tinha mão de obra qualificada para isso Então, esse curso foi criado, uma parceria entre Jato, governo do estado de São Paulo, FATEC E outras empresas que também estão tocando, estão ajudando nesse projeto E, logicamente, o objetivo é criar mão de obra para o mercado O que inclui também a gente Então, o curso não fica sendo só um curso teórico Ou teórico prático pelos professores Mas ele fica teórico, prático pelas dinâmicas de campo Pelas práticas dos professores Mas também de todo o aparato que essas empresas, que esses parceiros trazem aqui para nós Durante o Enquemap, os alunos tiveram oportunidade de ver de perto um pulverizador Uniport Que, inclusive, é utilizado nas aulas práticas Essa máquina, por exemplo, ela anda sozinha Você não precisa dirigir ela dentro da lavoura A máquina sabe aonde tem que ir Ela liga e desliga a pulverização automaticamente, aonde é necessário Ela tem estação meteorológica, ela informa o clima, a velocidade do vento, a umidade relativa Ela tem um sistema de telemetria Que manda uma série de informações por sinal de GPS Para o dono do equipamento Ele pode estar no outro lado do mundo Mas ele vai estar vendo o que a máquina está fazendo naquele instante Então, é uma máquina que tem muito recurso Para trazer economia para o produtor Para ele aplicar da forma correta, na dose certa Para não prejudicar o meio ambiente Enfim, para fazer um trabalho bem feito E no campo, em que situações ela é utilizada? Essa máquina, especificamente, é uma máquina para grandes áreas É uma máquina que a gente usa muito no cerrado E até pelo seu tamanho de barra É uma máquina que tem uma barra, os braços, de 32 metros Ou seja, um prédio aí de 11 andares Então, é uma máquina que faz uma área muito grande É uma máquina muito veloz Ela trabalha no dobro da velocidade de um equipamento desse E principalmente de uma forma muito simples de operar Apesar de ter muita tecnologia Ela não tem acelerador, não tem freio, não tem embreagem É só um joystick, um manche Que o operador faz tudo através desse manche E vê as informações numa tela A seguir, confira as novidades apresentadas no Iquemap Aqui, a gente tem uma câmera interna De como mostra o funcionamento desse equipamento Música Música